Japão-Tóquio relatou 3.177 novos casos do coronavírus. Um recorde histórico. A campanha de vacinação começou muito tarde e existe o receio de que o aumento dos casos possa sobrecarregar os hospitais. Peru, Pedro Castilho, prestará juramento como presidente, enfrentando uma nação dividida à sua vitória surpresa e subida abrupta ao poder, abalou a paisagem política deste país andino rico em cobra. Tadjiquistão, ministra de Defesa russo, diz que o país utilizaria a sua base militar dentro do Tadjiquistão para proteger aquele país se a segurança Tadjique fosse ameaçada devido aos acontecimentos no vizinho Afeganistão. A China, ministra dos nossos estrangeiros, reuniu com a delegação de altos funcionários talibãs enquanto melhoram os laços entre eles em antecipação da retirada dos Estados Unidos do Afeganistão. Índia, secretário do Estado norte-americano, Antony Blinken, reuniu com a mogue indiana, Jay Shankar, para discutir o reforço do compromisso indo-pacífico. Questões relacionadas com a pandemia do coronavírus e as alterações climáticas.